Olá Umbanda, olá meus irmãos, olá minhas irmãs, meu nome é Renato Tchalian, como sempre comigo a senhora minha esposa, Silvana, e sejam bem-vindos a mais um Geração de Valor. Pensou que era o Devaneios, né, só que não. Meus irmãos, a gente estava conversando ontem à noite e hoje de manhã também agora aqui no carro, a gente decidiu dar uma gravada rapidinha para falar, né, hoje, nesse que é o terceiro, terceiro Geração de Valor que a gente grava, e a gente espera de verdade que vocês assistam e que seja útil para vocês de alguma forma. E hoje a gente vem com o intuito de lembrá-los que isso, que tudo passa, absolutamente tudo passa. Então, isso que você, meu irmão, você, minha irmã, está passando agora, de dificuldade, de contratempo, isso também vai passar, tá? É, e assim, exatamente tudo passa, tanto o bem quanto o mal, né, tem até aquela máxima que todo mundo conhece, que não há, que não há bem, que sempre dura e mal que nunca cabe. Mesmo porque a gente, ninguém é 100% feliz, não existe a felicidade plena. Não nesse planeta. Isso. Então, assim, a gente tem momentos de felicidade e também momentos de tristeza, todo mundo passa por isso, claro. Mas é bom lembrar que isso vai passar, é bom você ter alguém, mesmo a gente sabendo, é bom você ter alguém que te fale, calma que isso passa. E é bom você saber também, meu irmão, minha irmã, que você não está sozinho nessa, não. Então, muita gente está passando por problemas. Ou até pior, né, porque é sempre bom a gente olhar para trás e ver o problema dos outros, né, que às vezes o nosso problema não é nada perto do que muitos carregam por aí, né. Veja só, isso também é uma outra grande verdade, Deus não dá o frio maior do que o seu cobertor, Ele não te dá uma cruz maior do que a que você aguenta carregar. Então, se você passa hoje por essas dificuldades, agradeça e viva elas de forma plena. Aprenda com elas, evolua com elas. A gente quer que tudo seja diferente, mas a gente não faz nada diferente para que isso aconteça. Então, busca fazer alguma coisa diferente. Vamos tentar reclamar menos dos nossos problemas e agir um pouco mais. Vamos parar de achar que o mundo conspira a nosso desfavor. Vamos parar de achar, em casos mais extremos, que Deus é injusto com a gente. Não, Ele não é. Ele sabe exatamente aquilo que você precisa passar e aquilo que vai fazer você mudar e vai te fortalecer. Veja, numa conversa recente com um irmão meu, aliás, se ele assistir, ele vai saber saber que foi ele que me falou. Ele disse que ele teve um entendimento, que faz todo o sentido do mundo, de que ele precisava passar por uma certa situação na vida dele, pois aquela pessoa que ele era antes daquela situação, precisava morrer para nascer essa nova pessoa que ele é hoje. Isso, gente, é perfeito. Quando você passa por um desafio, por uma dificuldade, por um aperto financeiro, pessoal, aquilo acaba te moldando. Você amadurece. Você amadurece, você pode perder aquela máscara da arrogância, aquela máscara da prepotência, que tanto faz mal para a gente. E você gera valores que você não tinha antes, né? Acaba agregando valores à sua vida que antes você não conhecia ou não dava importância, né? De repente é hora de você se apegar mais à espiritualidade, não achar que ela é uma coisa acessória na sua vida, e sim uma coisa fundamental. Se entregue a isso. Ninguém está falando que porque você vai, de repente, em um templo religioso, num terreiro, onde quer que seja, que você terá menos problemas do que os demais. Não é isso, tá? Não somos privilegiados. Porém, nós teremos mais amparo espiritual para passar por esse momento de dificuldade, dada a nossa conexão direta com o divino nesse momento. Dificuldade, meus irmãos, todos nós passaremos, maior ou menor grau, não importa, todos nós passaremos. Então, essa mensagem, esse lembrete, é para você que passa por dificuldade, agora, meu irmão, saiba que você não é um privilégio seu essa dificuldade, todos nós enfrentamos ela, todos nós temos, às vezes, muito piores do que a sua. Então, compreenda isso. E segundo, isso vai passar, isso vai sair, isso vai melhorar. Trabalhe, tenha fé, acredite em Deus, acredite nos onixás, acredite nas entidades, isso vai melhorar. E pensa sempre no lado positivo, né? Como é que é a frase que você falou ontem? É uma frase que a gente ouviu e faz todo, todo, todo sentido. Todo momento ruim da nossa vida, depois vira uma boa história a ser contada. É, tudo que você passa de ruim hoje, depois vira uma boa história. É uma lição de vida para você passar para outra pessoa. Isso é experiência, isso é maturidade, isso é bonito. Então, não tenha medo de enfrentar, de encarar a vida. As dificuldades virão e a forma como você enxerga o problema faz toda a diferença. Se você enxergar o problema como uma injustiça, uma coisa ruim que você não devia estar passando, está enxergando errado o problema. Se você olhar para o problema como um desafio e um obstáculo a ser superado, está olhando certo, porque você vai sair dele muito mais forte do que o que você entrou. Então, fica a nossa mensagem de fé, de esperança. Momentos ruins existem e sempre existirão, não vamos tapar a sua capeneira, mas... É, e outro assim, depois que você passou por esse problema, outros virão, né? Vamos para frente, vamos ficar prontos para o próximo desafio. Tudo passa, tudo sempre vai passar. Tenha fé, viva plenamente em cada dia. Saiba que a felicidade é o caminho e não o destino. Viva com menos ter, viva com mais ser. Talvez isso faça diferença na sua vida, como tem feito na nossa. Su, mais alguma coisa? Não é isso, gente. Meus irmãos, eu muito, 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 muito obrigado. Os recados de sempre vão estar lá na descrição do vídeo. Obrigado por estarem inscritos no canal. Se não estão ainda, se inscrevam no canal, tem muito vídeo legal lá. E é isso. Meu saravá, meu axé e meu grande, grande abraço a todos. Um abraço a todos. Tchau, tchau.